Ateboia 50, largou, largou, largou! Acelerando forte na liderança. A segunda posição é dele, Michael Belo Horizonte. Ele está bravo, o capítulo dele hoje tem aquele naipe. Aí a terceira posição do Pelos Romano Sá, o João Vítor de Ouropejo. A ele, o motor Cavandac. A quarta posição do Pelos Romano Sá, 34. O João Vítor mais o melhor, o capítulo dele. Não, não é não. Achei que era o líder, é o retardatário, o primeiro retardatário. O líder segue aqui. Pontou o líder, pontou o líder. Número 1, 97, o líder da prova. O líder da prova vem aqui acelerando tudo, acelerando com força. Tem outra briga aqui, tem outra briga aqui entre o número 13, o número 7 e o número 1, 3, 4. É da família da Matamotos, é da família da Matamotos. E menino, gente, vem com força de gás, vem, vem com força de gás. É sanguinoso. Olha, opa! Tocou uma luva na outra, um passou por dentro, outro passou por fora. O João Vítor, tá chegando no Ouropejo. O primeiro retardatário. E já vem acelerando forte, enrolando o cabo, acelerando tudo. A primeira posição é o João Vítor. O João Vítor, a terceira posição, ali, pro Thiago Draga. Vamos ver se o João Vítor vai brigar ali pelo prejuízo. Ainda ali pra quarta posição. E a quinta posição é o Júlio Eduardo, da cidade da Ouropejo. É sangue nos olhos, esses meninos! É sangue nos olhos, esses meninos! Sangue nos olhos! Tamanho não tem, mas grandes já são grandes pilotos! O futuro do motocross está aí! Categoria MX4 na sequência! Na sequência teremos a MX4! Placa de uma volta para o fim de prova! É os meninos que tomam óleo dois tempos na mamadeira, é isso aí! É gasolina e óleo dois tempos que esses meninos estão acostumados numa mamadeira! Ah! A gente também vai receber ali a placa ainda de última volta, Luiz Fernando fazendo suas voltas finais! Na sequência teremos a MX4! Luiz Fernando, é o nome dele, abriu vantagem muito grande, em cima do segundo colocado! da cidade da região Leste de Minas, e o patrocínio da Pontegar! Vindo a grande amigo Vanildo, pela Avenida de Minas, CT Morro! E essa fera, grande campeão! E o Marau, três, quatro, menino zangado, menino zangado! Bandeirada quadriculada não perde mais! Fim de prova, o número um, nove e sete, ganhando tudo o menino Luiz! Segundo lugar! Opa! Esse aí tem sangue nos olhos! Vem, Tortano fazendo uma gracinha pra galera! Ainda tem dois lugares no pódio, ainda tem dois lugares no pódio! Vamos esperar, vamos esperar aí agora! Pra encerrar mais uma bateria de ouro! O futuro do esporte tá aí, são as crianças! Essas crianças não tomaram leite, não tomaram gasolina, aí olha os dois tempos! Vem aí o Thiago Braga, terceira posição do Thiaguinho! Vamos lá, mais um, mais um, mais um, já vem, já vem! Vim, goitando, fazendo o bonitão! Segue aqui o número um, três, quatro! Fechando o pódio! É sobrinho de Siriri! É Família da Mata! Encerrando a prova! Pela sexta posição, ganhou experiência, número 7! Ganhou experiência pra próxima, próxima bateria! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL